Você não se cansa de navegar pela internet e se deparar com incríveis quantidades de notícia ruim o tempo todo? Ou quem sabe você já tenha lido sua cota de artigos e matérias com conteúdos mais densos? Então que tal dar uma olhadinha na nossa lista com 5 curiosidades aleatórias do mundo? Mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você se inscreva em nosso canal e deixa o seu gostei. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Cavaleiro Negro Há vários anos, essa história do misterioso satélite do Cavaleiro Negro circula pela web. De acordo com um texto amplamente espalhado em diversos blogs, esse estranho e enorme objeto metálico já seria conhecido desde 1899, quando Nikola Tesla teria detectado sinais de rádio vindo do espaço. Para aumentar ainda mais o mistério, em 1973, o escocês Duncan Lunan teria conseguido estimar a idade do satélite em aproximadamente 13 mil anos. Seria ele prova de que seres de outros planetas vieram à Terra para nos espionar? Ou será que tal Cavaleiro Negro é algum tipo de arma enviada pela União Soviética durante a Guerra Fria? Qual será o mistério envolvendo o Black King Knight? Repetilianos Há milhares de anos atrás, essa raça teria vindo de um planeta distante e se infiltrado na Terra, alterando nosso DNA e nos escravizando. Desde então, eles controlam os governos e a mídia, e tudo mais, com o objetivo de implantar uma nova ordem mundial. Na próxima vez que você olhar para a rainha da Inglaterra, repare se ela tem escamas ou pupilas verticais, tipo um lagarto. Muita gente acredita que Elizabeth II é uma reptiliana. Para um grupo muito peculiar de pessoas, todos os grandes líderes mundiais são répteis alienígenas disfarçados. Homens de Preto Sunspot, Novo México 6 de setembro de 2018 Helicópteros Black Hawk desceram na estação do governo, isolada no topo de uma montanha. No Observatório Nacional dos Estados Unidos, vários homens vestidos de preto entraram e confiscaram materiais e retiraram os funcionários e fecharam o local. Homens de Preto? Agentes do governo? Encarregado de monitorar a atividade extraterrena? É possível que essa polícia ultra secreta exista? De fato. Recentemente, em Eratona, novos indícios que podem provar a existência da agência. Clonagem A ovelha Dolly foi o primeiro clone a partir de um mamífero, feito com sucesso a partir de uma célula somática adulta. Ela nasceu na Escócia em 1996, há 25 anos atrás, e morreu seis anos depois de decorrência de uma doença pulmonar. Dolly é considerada até hoje como um grande marco científico e abriu diversas das portas para a ciência moderna. Seria agora possível a clonagem humana? Rancho Skinwalker Você já ouviu falar sobre o mistério do Rancho Skinwalker? Alguns a chamam de lugar sobrenatural, outros consideram amaldiçoado. Terry Sherman ficou tão traumatizado com os acontecimentos no seu novo rancho, que 18 meses depois de mudar com a sua família para a propriedade, agora conhecida por muitos como Skinwalker, no nordeste de Utah, nos Estados Unidos, moradores dizem que o rancho foi atormentado por estranhas criaturas e mutilações de gado. Também tem sido usado para a pesquisa de OVNIs do governo. Então, o que realmente está acontecendo por lá? Se você chegou até aqui, espero que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Valeu, até o próximo vídeo!